No primeiro trimestre de 2024, o setor de consórcios no Brasil registrou um faturamento de 77 bilhões de reais. Uma opção que tem atraído cada vez mais investidores por causa das vantagens. Veja só. O Robson é empresário e nunca tinha feito um consórcio. Neste ano, ele foi contemplado com uma carta de crédito. Nunca tinha feito a primeira vez. E deu certo. Eu dei o lance, com seis meses saiu o valor total que eu precisava. E aí você vai comprar o que com esse dinheiro? Eu já comprei, fiz investimento na minha empresa. Segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, no primeiro trimestre de 2024, o setor registrou um faturamento de 77 bilhões de reais em todo o país. Esse número representa um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. O consórcio, a gente entende que ele precisa ter um prazo. Primeiro, para você ser sorteado, contemplado e até mesmo para você fazer os lances. O planejamento é o que de fato vai fazer sentido dentro do bolso do cliente. E as pessoas têm buscado o consórcio pelas taxas mais atrativas realmente. Porque comparado, por exemplo, o consórcio a um financiamento, de fato, o consórcio você tem ali a taxa de administração, fundo de reserva. Que são muito mais atrativas, por exemplo, comparado às taxas que a gente tem aí no mercado de financiamento. Esta empresa de consórcios e soluções financeiras de São José do Rio Preto movimentou 12 milhões de reais somente em consórcios nos três primeiros meses deste ano, representando 35% do faturamento total da empresa. Ao contrário de muitos tipos de financiamento, os consórcios geralmente não cobram juros, o que pode resultar numa economia significativa ao longo do tempo, tornando o custo total do bem mais acessível. Eu vou te dar um exemplo do consórcio imobiliário e do financiamento imobiliário. O financiamento imobiliário é um juros de 0,97 em média mês. O consórcio é 0,14. É muita diferença, muito grande. Hoje, um contrato de 180 meses de um consórcio de imóvel, a taxa de administração total é 24%. Uma outra vantagem é a possibilidade de contemplação antecipada, por meio de sorteios mensais ou ofertas de lances. Os participantes podem ser contemplados com a carta de crédito antes do término do plano, permitindo a aquisição do bem de forma mais rápida. Além disso, o consórcio pode ser uma forma de investimento. Essa foi a opção escolhida pela Bianca. Meu carro é no consórcio. Agora, recente, eu também fiz a aquisição de um apartamento pelo consórcio, para alocação, tudo. Tenho outras cartas de consórcio para um projeto meu pessoal, que é uma parte de construção de kitnets. Então, toda a minha vida é resumida em consórcio mesmo. Eu gosto muito do produto. Participar de um consórcio também incentiva a disciplina financeira, pois os pagamentos mensais são obrigatórios. Além disso, a carta de crédito obtida pode ser vista como um investimento, já que o valor é corrigido ao longo do tempo, acompanhando a valorização do mercado. Eu trouxe ele para mim, justamente na questão de me obrigar a guardar aquele valor mensal, pensando para o meu futuro mesmo, aumentar patrimônio com taxa muito menor. Então, o consórcio tem essa questão, né? Que hoje, nos meus consórcios que eu tenho, eu pago uma taxa média de 1,50 ao ano. Então, ela é uma taxa muito baixa. Quando eu pego para ver e comparar com o financiamento, sai muito menor nesse sentido também.